E o assunto agora é futebol no Pernambuco no ar, isso porque passou o Réveillon, né Roberto Nascimento? Feliz Ano Novo pra você e agora começa o trabalho, né, lá nos clubes. É verdade, feliz Ano Novo pra você, Ciro, feliz Ano Novo pra todo mundo, estamos aqui ao vivo no Pernambuco no ar com o Super Esportes. Vai começar a Campeonato Pernambucano, vai começar a Copa do Nordeste que é primeiro. 2019 já começou para os clubes que já estão se preparando para as estréas. No Estadual, Copa do Nordeste e Brasileirão, sem falar na Copa do Brasil. E para o Santa Cruz o desafio é ainda maior, se dar bem nas competições e sair da crise financeira. Depois de vencer o amistoso de abertura no centro de treinamento Uninho das Cobras por 1x0 com gol de Pipico, o Santa Cruz agora volta as atenções para o primeiro jogo oficial da equipe na temporada 2019. No próximo dia 15, os tricolores enfrentam o Botafogo na Paraíba, na estreia da Copa do Nordeste. No dia 20, os corais dão o pontapé inicial no Campeonato Pernambucano contra o América no Arruda. Depois tem a Copa do Brasil, mas a principal meta é sem dúvida conquistar uma das quatro vagas que garantem acesso da equipe para a segunda divisão do ano que vem. A sorte está lançada no Santinha. As mesmas metas e desafios tem o Náutico, que já começou 2019 faz um tempão. O time já treina há mais de um mês e está focado na estreia no Caldeirão dos Aflitos. 2019 vai ser o ano de grandes desafios para o Náutico. Tudo começa no próximo dia 15, quando o time estreia na Copa do Nordeste enfrentando o Fortaleza nos Aflitos. A busca pelo bicampeonato estadual se inicia em Caruaru, diante do Central. Na Copa do Brasil, a meta é chegar o mais longe possível e arrecadar uma boa grana a cada passagem de fase. Por fim, o maior objetivo, a Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Timbu vai brigar por uma das quatro vagas que garantem o acesso para a segunda divisão em 2020. E para alcançar os objetivos, os alvirubros têm um trunfo a mais, a volta do estádio dos aflitos. Atuando no Caldeirão, os adversários que se cuidem. Boa noite, bem. 2018 ainda não terminou para a diretoria do esporte. Isso porque o ano está começando e o time já perdeu peças importantes para compor o elenco desta temporada. Três importantes jogadores que defenderam o esporte em 2018 definitivamente estão fora do clube. O primeiro a sair é o volante Jair. Ele tinha contrato até dezembro desse ano, mas abriu mão de quatro meses de salários atrasados e foi negociado com o Atlético Mineiro. O Galo vai mandar 200 mil reais e manda o reforço para o Leão. O atacante Rogério, que tinha vínculo até 2021 e que também estava sem receber dinheiro, entrou em negociação com a diretoria rubro-negra e foi liberado para defender o Bahia. Por fim, Matheus Gonçalves agora é do Fluminense. O contrato do atacante iria até maio desse ano, mas com os salários atrasados, acabou indo para o clube carioca. Outro que disse adeus foi Samuel Xavier. O lateral direito teve os direitos federativos que pertenciam ao esporte e comprados pelo Ceará. Ela deu desmonte no time do esporte e não vai disputar a Copa do Nordeste esse ano. Aliás, a Copa do Nordeste começa dia 15. Beleza novo para você, Vicílio. Você também é Roberto Nascimento e dia 20 já tem o estadual também, né? Já começa o Pernambucano. Vamos lá. E por fim...